Eita! Viola é uma só, bota o capacete, que lava em pedrada, maging, pesada, vai pra cima dele Viola nele, Viola nele O mencioneve, o povo marca registrada, Viola de prensa na parede Viola nele, Viola nele Bota o capacete, que lava em pedrada, maging, pesada, vai pra cima dele Viola nele, Viola nele Viola, 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 Viola Vila Viola neles, viola neles Viola, viola, viola Bora, viola, viola, bora Viola, viola, viola Viola neles, viola neles Viola, viola Viola neles Se liga aí, meu irmão É o Lega Spay, o swing da viola Chegando pra você Vambora, vambora Juzo do Blá, Blá, Blá O povo comentou Chegou, chegou, a viola chegou Vou correndo pra curtir Os meninos a seduzir Suíde gostoso, quero ver de novo O sangue balanço Então prega a titia, mamãe, a vovó Que a viola é o nosso Bota o capacete que lava em pedrada Mede de pesada pra cima dele Viola neles Viola neles O meu sonho do povo, vaca registrada Viola te presta na parede Viola neles Viola neles Bota o capacete que lava em pedrada Mede de pesada pra cima dele Viola neles Viola neles O meu sonho do povo, vaca registrada Viola te presta na parede Viola neles Vambora Viola neles Olha a viola, 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 viola Bora, viola, viola, bora Bora, viola, viola, viola Viola neles O meu sonho do povo, vaca registrada Viola te presta na parede Viola neles Viola neles Viola neles Viola neles O meu sonho do capacete que lava em pedrada Viola neles Viola neles Viola neles Viola neles O meu sonho do povo, vaca registrada Viola te presta na parede Viola neles Viola neles Viola neles Viola neles Viola neles Viola neles O meu sonho do povo, vaca registrada Viola neles 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 Obrigado.